E aí, eu já tô pronta, tá? Eu só tô esperando a Vivian, porque é ela que vai me levar, né? Porque daí é ruim pegar o Uber, tá? Então eu vou pedir pra ela me levar, tá? Mas já tô indo. Me espera aí. Oi! Você... Pera aí, eu vou pedir ver que você tá indo aonde? É... Então, você lembrar do meu ex? Lembro o Nicolas. É. Então, é... Hoje eu vou sair com ele. Ah, ele te respondeu? Aham, ele me respondeu e pediu. A gente vai se encontrar numa pracinha, tipo, bem romântica, né? Você não acha? É, uma pracinha romântica, mais ou menos, né? Eu achei bem romântica. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? Você vai me levar. Eu? É. É, você vai me deixar lá. Não, você vai me deixar lá. Ah, tá, entendi. Ah, ele já tá lá me esperando, tá? Ele já tá lá? É. E você tá aqui ainda? Aham. Nossa. Pega a chave do carro e ir embora. Aham, pode ter saído. Eu tava te esperando. Eu só vou te falar uma coisa. Nunca mais ele te chama pra sair do jeito. Por quê? Ah, Vivian, eu tava esperando você. Que demorou. Tá, então vamos lá? Vamos. Vai? Eu te esperando. Vitória, você tem certeza que é aqui pra direcionar? É, tenho. Ele deve estar me esperando ali. Ali é onde? Não sei. A gente combinou de se encontrar aqui. Ah, então tá bom. Ai, mas tá bom. É, por que você tá desligando o carro? Porque eu vou junto, não vou? Não, né, Vivian? É um encontro. Um encontro é duas pessoas, né? A gente pode transformar pra lá atrás. Não, porque a gente não é três, Vivian. Enquanto é duas pessoas, não é três. Então eu vou poder ir. Não, você só veio me trazer. Tipo, só veio me trazer. Agora você pode ir embora. E daí quando eu te ligar, tu me busca. Tá bom? Tá bom, entendi. Mas valeu, maninha. Você é muito maravilhosa, viu? Adoro você. Não gostei dessa última parte não, né? Mas tudo bem. Vai lá. Tá bom. Depois me conta tudo, hein? Eu vou te contar. Será que ele tá bonito ainda? Não sei. Eu também não... Beijo. Ah, então tá bom. Vai, me deseja sorte, viu? Beijo. Vai lá. Tchau. E aí? Nossa. Quanto tempo. E aí? Tô bem. Tô bem. Nossa, eu fiquei surpresa de você ter me mandado mensagem. Eu mando mensagem. Você mandou mensagem assim, eu fiquei tipo, nossa. É, mas e aí? Como que vai a vida? Tá bem. A sua tá boa? Ah, tá boa. Graças a Deus. Tempo que eu não vi você, hein? Nossa, faz muito tempo. Faz o quê? Um ano, quase? Ah, um ano. Um ano e pouquinho, né? É. Mas e aí? Como que vai a família? Não sei. Não? Hã? Como que vai a família? Sua mãe, sua irmã? Eu tô meio estranho, você sabe o que você. Faz um tempão que eu não saio, não se vê. É, faz. Faz muito tempo. Você vê só trombando assim, hoje, hoje. É, mas, sei lá, faz muito tempo, né? É, mas... Você vai querer fazer alguma coisa? Não sei. Não sei. O que você quer fazer? É, sei lá, a gente vem na próxima. Pra mim, a gente não tem que voltar só pra se ver, conversar. Ah, tá. Você não tava namorando? Ah, não. Tá aqui. Faz tempo? Terminou? Ah, tá. Entendi. Mas quanto tempo você namorou? Não sabe? Você não sabe quanto tempo você namorou? Sei, sim. Pelo amor de Deus, cara. Teve aquela desavença, voltamos. Ah, tá. Ah, é que você terminou e voltou. É. E você, você tava namorando também, tá? Eu tava namorando. Namorando não é ninguém, né? Porque ninguém me quer. Eu tenho um dedo podre, que pelo amor de Deus. Ah, ninguém te quer. Eu tenho um dedo podre, que olha, eu tenho muitas áreas com machos, você não tem noção. Tudo dando errado. Ou eles me trocam, ou... Não, volta pra ex. É um separador. Não, mas você tem um bom gosto. Eu tenho um bom gosto. Por quê? Ah, pelo amor de Deus. É por isso que a gente não deu certo. Ah, como que você é? Ah, mas você é do mesmo jeito também. Ah, meu Deus. Tá bom, então. Tá. Mas... É... Então você tá solteira? Tô. Ah, entendi. Tá saindo muito? Não. Né? Tem a casa inteira. Ah, tá. Entendi, já. Comendo, dormindo? Hum... E você? Eu tô trabalhando, né? Trabalhando bastante, né? Mudei de casa agora. Você viu? Não sei. Você viu? Não sei. É, eu sei, mas é que eu mudei de casa. Às vezes você pode ver no Instagram, sei lá. Não sei. Me acompanha? Você não me acompanha? Eu não me acompanha. Acompanha? Acompanha. Olha, um fã, tá vendo? Ah, eu tirava foto minha. Ah, eu tirava foto com você, mas tá. É... É, mudei de casa. Hum. Aliás, eu tô morando perto de você, descobri. De onde você morou? É, ali... Não posso falar no que eu tô morando, né? Mas... E aí? Eu tô morando perto de você. Eu lembro. Tipo, eu vi depois que, tipo, eu mudei, né? Daí eu me toquei, que era perto da tua casa. Porque eu já fui na tua casa, né? Várias vezes, então. Uhum. Não sei o que é. Mas... A gente vai ficar aqui mesmo, né? Tipo... Eu quê? Tá se formando ali? Ah, onde? Minha irmã? Você chamou sua irmã pra vir? Não, ela me deixou e foi embora com o carro, eu acho. É, mas... Você me dá um minutinho ali? Um minutinho? Rapidinho? É, rapidinho. Eu vou deixar até a minha bolsa aqui, tá? Já volto, já volto. Eu não acredito que a Vivian tá fazendo isso. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Se... Olha. Vivian, o que que você tá fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô... Admirando... Eu não falei pra você ir embora? Que chapéu é esse? Hum, tu tá parecendo um pescador. Não tô, não. Tá assim. Para de falar assim do meu chapéuzinho. Ah, não. Você tá de brincadeira. Você quase se enfiou dentro do mato. Eu não... O que que você acha que eu tô fazendo aqui? Cheirando as flores. Cara, eu não acredito. Tá cheirada. Por que que você tá me espionando? Por que que você tá me espionando? Você tá maluca? Vivian, você tá me fazendo passar vergonha. Peraí, 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 peraí. Quem que disse que eu tava te espionando? Vivian, tá na tua cara que você tá espionando. Eu não tô... Tá escrito aqui, ó, no chapéu que você tá me espionando. Eu não tava espionando você. Você tava fazendo o que, então? Eu estava admirando as flores e espionando ele. Por que ele? Ué, eu tenho que saber com quem que a minha irmã tá saindo. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, então, vamos embora. Porque, olha, já me estressei com você. Lógico, né, Vivian? Olha a vergonha que você fez eu... Olha a vergonha que você fez eu passar. Você não vai deixar... Eu vou, né? Porque você tá aqui me espionando. Eu vou ficar agora aqui, clima ali. Tá, peraí. Como que eu vou explicar? Ai, eu tenho que sair desse marco. Tá. Me espera no carro, que agora eu vou... Você não vai deixar eu cumprimentar ele? Não. Me espera no carro. Ah, então leva isso pra ele e fala que eu... Não vou levar isso. Vai logo pro carro. Ai, meu Deus do céu, é cada uma, meu. A minha irmã, ela me faz passar cada vergonha. Ai, eu não acredito nisso, cara. Ela é maluca. Maluquinha. Então, aconteceu uns negócios lá em casa e eu vou ter que ir rapidinho. Por isso que a Vivian tava ali. Ela tava... Tava... Veio me avisar que tava acontecendo bem aqui. Mas foi bom te ver, viu? A gente marca outra coisa outro dia, tá? Foi muito bom, tá? Tá. Tchau. 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 Eu não acredito que você fez eu passar essa vergonha. Vivian. Ai, que vergonha o quê? Eu só tava olhando as plantas. Você tem noção que ele viu você espionando a gente? Agora, como que eu vou explicar? Tá, eu inventei que, tipo, aconteceu alguma coisa e você veio me chamar. Ai. Tá, mas... É tudo culpa sua. Por que culpa minha? Porque você não deixou eu ir junto. Tá, mas você ia fazer o quê lá? Sei lá, conversar com ele. Oi, tudo bem? O quê que você quer com a minha irmã? Alguma coisa assim, né? Tipo, eu tenho que saber o quê que ele quer com a minha irmã antes dele... Vivian, você... Não é querer alguma coisa com a minha irmã. Ai, você entendeu. Você é maluca, cara. Não sou maluca. Sou cuidadosa. Porque eu sou irmã mais velha. Tu tem que ser cuidadosa. Eu tenho que ter privacidade, né? Uma coisa, né? Você já... Não é a primeira vez que você faz isso, mas... Ai. Tá, cara. Prometo não fazer mais isso. Prometo? Você não vai fazer mais isso. Eu prometo não fazer mais isso, porque eu não vou fazer. Ai, Vivian, é cada coisa, meu. Da próxima vez eu chamo você, então, né? Se você vai vir de qualquer jeito, né? Eu prefiro te chamar. É, e qualquer coisa você pede pra eu chamar um amigo. Né? Quatro é parte. Você tá brincando comigo, né? Tá, tô de prontos. É brincadeira, né? É brincadeira. Não, né? Porque, tipo... Né? Ai, tá bom. Já deu? Não, mas eu quero saber por que você foi lá. Pra mim saber como que ele tá. Fazia muito tempo que eu não via ele. Eu queria só pra ele ver. Meu Deus, cara, tu é muito Maria Fifi. Ah, não. Não é Maria Fifi. Ah, o que que é, então? É em busca de respostas. Que busca de respostas, Vivian? Não, ai, não pode? Ai, tá bom, tá. Você não tem uma vida amorosa e você fica cuidando dos outros. É isso, é? Exatamente. Entendi agora. Entendi. É. É bem normal mesmo, né? De pessoas normais isso, ué? Eu acho super normal. Eu acho que... Que você deveria ocupar a sua cabeça pra descobrir quem é seu admirador secreto. Você não acha? Tipo, eu acho... Ai... Que é uma boa. Eu não sei. Não? É verdade. Pior que dá mesmo. É, Vitor, eu acho que eu vou fazer isso. O quê? Hoje. O quê? Pra procurar meu admirador secreto. Tá, mas como? Sei lá, é... Ligar pro motoboy. Se bem que eu não sei de onde que ele veio. É, não tinha nenhum número no... Eu posso fazer uma lista de pessoas que sabem onde que eu moro. É uma boa. Inteligente. É. É. Você não tá tão encalhada aí. Você tem um admirador secreto, pelo menos. É. No meu é o meu passado que vem atrás de mim, né? Eu quero descobrir o que aconteceu. Porque ele tava namorando e terminou e me mandou mensagem. Ele tava namorando? Tava namorando. E qual que eu não namorava dele? Não sei. Tá, mas... Vamos embora, né? Porque já deu, já... 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 Já deu minha conta de vergonha por hoje. Porque... Vitor, pai. Deu uma irmã doida, maluca, fofoqueira. É complicado. Sabe o que eu acho? Hã? Que isso é tudo dramazinho. Tá, então vamos embora. Tchau. 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 Tchau.